E aí Mano, vai começar aí no Nacional, será, mano? Um pouquinho de gasolina, né, Gal? Pra sair lá na frente Vai começar já É isso, começou Começou O grande GP de Interlados, brasileirinho Que rápido Brasil É o Enzo É, tem um sorte de luz O primeiro eu não sei O Russell é o Williams, né, provavelmente O Van Dorn Na Partenza, o Zinho ou o Rich? Rich Beleza, saiu mal ali O Russell atrapalhou a gente na primeira A primeira curva do S do Senna Dada a largada aí Eu não sei Até a apresentação dos pilotos aí, velho Vamp Estão pedindo Eu vou fechar as apostas, hein? Eu vou fechar as apostas, hein? Eu vou fechar as apostas, velho Apresentar eles Não tava ali É, é, volta de apresentação agora Ó, hora do hino, hein? Hora do hino, hein? Vamos ao hino nacional brasileiro Será que tem aquele corte do hino? Porque assim determina o regulamento E será que a torcida vai cantar a capela Pra arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo? Vamos lá! É, é, volta do hino, hein? retomante nossa liberdade surgiu no céu da pátria nesse instante seu peor nessa igualdade conseguimos conquistar com braços mortes em terceiro a liberdade desafio nosso começou opa 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 que isso que isso que isso que isso que isso ah não acredito rr alt f4 velho vamp que isso que isso ah não mano porra mano mas cadê a fia tem que olhar direitinho eu não acredito mano porra a gente zica demais senhores não é possível velho porra a gente tinha largado bem velho baseado no nosso histórico que é possível assim acabou a corrida dele brasileirinho ridículo olá caras viram que eu largar o melhor e me fecha caralho porra fórmula 1 é dura mano boa boa mano boa velho vamp tem gente indo no boxe alguém já ficou pra trás que estourou algo porra os caras fecharam ele bora enzo olá 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 velho vamp tá valendo tudo é inacreditável é inacreditável é inacreditável brasileirinho ah o fantasma da zica reaparece em telagos velho é eu ia falar que é acreditável sim meu amigo ó o stuart broad ele já viu que deu ruim e arrumou opa arrumou o carro ali o galo já voltou o pneu médio ó tem que ir pra cima dele nossa mano eu pensei que não tinha como ficar pior e ficou pior velho é porque agora ele tá fazendo aquela corrida botou tudo vermelho né tudo vermelho e vai tentar tirar é é duro nossa velho é a segunda volta agora abre a terceira né isso cara acho que vai ser investigado aí essa largada do George Russell ó ele tá em décimo quarto ainda velho sacou tudo pode acontecer pode chover calma tem que ter calma agora não é China em Interlagos dá pra torcer por uma chuva lá né beleza beleza hein olha olha aí olha aí olha aí o automobilismo é duro brasileiro aí ó você é louco mano ele cresceu agora ele viu que dá mano mano ele passou uma Red Bull ali tranquilamente né e a frente dele David Schumacher hein tá tá pilotando aí pela Force India né Aston Martin parece né exato que é a Racing Point né como assim o Enzo tomou penalidade tomou 3 segundos apareceu na tela dele não pode ser pelas zebras é normal se eles subirem muito as zebras que vai pegando vai acumulando ixi ó até isso Zicama não lutar tanto com o Lungart de forma ok ok ó viu no rádio cê viu mano pô tem um mecânico com ele velho o chefe de corrida tá lá velho o chefe de corrida falou não luta muito com o Lungart não velho que beleza hein ah caramba será que ele tem tudo sobre o controle ali velho pragmático esse só veio uma voz então quem será que é o chefe de corrida do Enzo será que é o cara da Ferrari mesmo deve ser né ou é só um brother do S eu acho que é o eu acho que é automático ali do game não não mano não ó quando ele ficou no P3 apareceu uma voz em italiano falando bravo Enzo bravo deve ser hein que isso que good mano eu sei que do Leclerc do Leclerc ele também tem um cara que fica lá com ele velho sim velho ó é nosso que isso mano mano é muito intenso as ultrapassagens velho ó o David Schumacher não tá bem hein tem que passar tem que passar velho tá atrapalhando os dois aqui pra dentro cara tá todo mundo muito junto ainda né é tamo no visual velho tamo no visual pelo menos até P5 aí velho mano e deve ser muito foda porque olha opa ah não velho ah não beleza segurou no braço segurou velho já sabe porque pediu pra não brigar com o Lundgaard né velho é então parece ser duro Lundgaard parece que não tirou todas as licenças ainda do ex é ele não tá jogando F1 não é por opção não ai ó a subida do café agora ó é agora a gente vem pra subida do café vai passar por cima na frente das arquibancadas aqui ó é hora de ó o Globocopter ali na direita caralho velho tem imagens aí do Globocopter velho tá reta do laranjinha opa 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 é que isso que carro é esse acima beleza beleza hein nossa que é isso mano que é isso mano opa olha o cara da esquerda é o Lundgaard mas esse Lundgaard aí é duro velho ó mano deve ter tirado gasolina deve estar com o carro mais tem informações do Pietro estão perguntando do Pietro velho o Pietro caiu né velho 19 piloto só o Pietro caiu? ele não tá correndo? eu acho que o Pietro não tá correndo eu acho que não também ele tava no chat lá nossa ele tá correndo e dando dicas é exatamente é P19 e o que saiu é o Pietro velho pô chama ele no TS que zica não rola claro velho mas ele não sabe entrar no TS deve estar na tensão lá na fazenda refound nada mano olha o Globocopter ali ó o balão da Goodyear o dirigível da Goodyear aí também porra mano aqui é tirar mano tirar tempo devagarzinho ó o Pietro tá ali é então esse cara o Correia ali não me parece tão bem também tá cima deles vai atrapalhar na frente tem que pescar essa posição não mano esse Correia o que que ele fez ali velho o Correia não me parece bem olha o Pietro aí ó olha o Pietro aí ó olha o Pietro aí ó o Corrento o Pietro chegou velho ele tá assistindo velho o Corrento tá dificultando o negócio porra velho mano você pega um piloto ruim na frente e acaba o rolê né velho isso p10 velho p10 p10 ele tá bem ó a melhor 1 em 11 pra vocês verem o Leclerc fez 1 em 1 como é ruim tem gente na frente né eita que isso o i10 ele fez velho 10 caramba mano qual que é a jogada aí de colar na bunda do cara e é só pra meter pressão nossa que que ele é velho que isso que ele que é mano é velho o Pietro é pressão né tipo o Pietro pode ser duro às vezes o i10 né velho o Pietro tá ali atrás só olhando velho sim porra vácuo velho mas vácuo o cara não fica encostando no cara né caralho velho ih co cara Mano, os caras estão falando no chat que ele está fazendo isso para os dois irem mais rápido, velho. Caralho! Ele vai meio que dando uma empurradinha no cara. Não sei se é verdade, né, mas são informações. É isso mesmo, ele tira o vaque e ajuda. Olha lá, mano. Porque a linha está cumprindo, estamos vendo uma... Deve ser tipo um ajuste do jogo para o carro que é um pouco pior, às vezes tem um pouco menos de potência e segura erro, né, para dar jogabilidade mesmo. Me pareceu, Henrique, ele deu um totózinho mesmo e o Lundgaard aproveitou. É mesmo. Se a Monivando não. Olha lá, estão perguntando, seguimos assim ou não? É... Mano, se não tivesse rolado aquelas rodadas dele, ele estaria tipo top 3 fácil, né? Top 3 máximo. Não, ele está pilotando bem, velho. Olha lá, está vendo? Está melhor, velho. Eu acho que era top 1, porque ele largou tão bem. O problema não foi ele ter largado bem, os dois da frente largaram mal. Sim. E perceberam que largaram mal e tentaram se fechar, velho. Só que fecharam ele que vinha pelo meio. Pô. Melhor que os dois, velho. Tem um chefe de corrida que é uma voz em inglês do jogo que fala. E tem um chefe de corrida que é um italiano falando com ele, velho. O cara está falando para ele não brigar muito com esse cara, né? O italiano falou. Album P1. O Album P1? O Album P1? Ó, onde é que está as informações da volta, velho? Já me perdi todo aqui. Ó, a best dele me aparece um 11 ali, ó. É, então. Volta 10 de 36, é isso agora? Isso, volta 10. Ó, ainda falta muita coisa, né? É. É, não. Tem jogo, tem jogo. Vai ter que fazer um... Eu acho que é um pitch mínimo, né? Deve ser igual... É. Igual aquela que ele tinha um mínimo. Um mínimo. Ele saiu de pneu... Ó, já tem uns 60, 70% do pneu ali, ó. O pneu já não está mais totalmente vermelho na esquerda. Tá menos, menos que... Essas marcações do pneu é pra você ver o quanto ele está desgastado? Eu acho que sim, porque... Tava vermelho full, velho. Lembra? Eu tava olhando ali sempre aquilo ali. Tava vermelho full e agora não mais. Tá pegado, mano. Pô, velho. Pietrão, mano. É tenso, né, velho? Os caras são piloto de Fórmula 1. Ele... Ele tem o... O ecológico forte. Mas, pô, Ed, fica muito puto. Tu não conseguir jogar dois quinto semanas seguidos. Preparou a semana inteira pra isso. Opa, bateu ali, Galma. Bateu ali. Mais dois, mais dois. Beleza. P8. Opa. É Interlagos, Brasileiro. É Interlagos. Vamos. E a chuva? E a chuvinha? Alguém sabe a dança da chuva aí no chat? Manda, velho. Foi o Latifi, viu? Latifi? Parece que o Latifi, é... Perdeu um... ... do Wi-Fi e bateu em alguém. Nossa, Deus é Brasileiro. Latifi rodou, velho. Ó, eu pediria safety car, hein? Mas... Será que tem aí? É... Será, velho? É... Esperiamos. Esperiamos, vamos dizer, Crash. Mano, ele tá com algum rolo com esse Lungard aí, mano. Não, é... É porque aí ele tá segurando o carro, Galma. Ele tá... Ele tá isso aí pegando esse vácuo. Toda vez que ele dá esse totó, ele também ajuda o Lungard a tirar. Lungard não quer briga. E ele vai tirando pouco, eu acho que ele tá poupando carro, velho. E os dois vão ganhando tempo, né? Exato. Não tem muito porque ele passar. Se ele passar, não vai ter vácuo de ninguém ali na frente. Ele vai ter que forçar um pouco mais. Sabe o que talvez é isso que no Moto Manager a gente sente um pouco? É aquela hora que os dois pilotos já usou muito do agressivo. E aí você sabe que os dois precisam poupar um pouco, não é, velho? Sim, sim. Não é? Do tipo assim, velho... E aí o cara meio que te passa e aí não consegue muito ir pra tua frente. Aí você fica ali numa briga e fala, não, pô, eu vou poupar. Não nem poupa assim, mano. Tá na minha hora de poupar um pouquinho. Exato. Mas se ele errar, né? Se ele errar, a gente passa, né? Tamo aqui. Que posição tal geleia. Olha lá, o Leclerc no pitch, hein? Leclerc no pitch. Apareceu, ó. Ganhar esse tempo aí, já passar o Leclerc. Caramba, olha o tempo, velho. Abriu muita coisa. Ele vai passar agora e vamos chamar ele pro pitch, não? Ainda não. Vocês fiquem de olho no laser que eu fico de olho no Leclerc. Passou. Passou, passou. Leclerc vem atrás, velho. Pô, corrida sem pitch. Não dá? Será? Não dá porque ele saiu de pneu vermelho, né, Gal? Ele saiu de pneu macio. Ó, atrás vem o Leclerc de pneu duro. Então ele vai... Provavelmente... Ou ele ataca um pouco mais, mas umas 4, 5 pontos e vem de médio. Ou ele faz igual ao Leclerc. Para nas próximas aí e vem de duro. Mano, tem umas horas que os carros fazem drift, né, velho? Você vê o carro da frente fazendo uns drift, mano. Estão perguntando... O Leclerc vem atrás aí duro, é isso, velho Vamp? É, ele vem de pneu duro, rígido. E é, pelo jeito, realmente não é na esquerda ali os pneus não. Ele não muda. Tá. Pra saber onde é o pneu. Pô, o carro no lugar que tá dando umas bambiadas aí, hein. Tá, tá na hora de... Tá na hora de dar, Deus, velho. Roda ele. Vai, vai. Meu Deus, ele não quer passar, mano. Calma, ele tá com alguma estratégia. Tá em segundo, segundo e terceiro. É o método prozinho. É o método prozinho. É o método prozinho. É o método prozinho. Não sei, previsão... Como é que tá a previsão aí? O centro de previsão. Previsão do tempo 33 porcento de chance de chuva. Ai, cara se... Deixa o mundo. Mano, esse tá no pódio, mano. Não, mas ele não pode errar, né? O Lungard, ele não pode errar, velho. Por enquanto, que ele é parça, né? O Stairitmo. Olha lá, como o Stairitmo, ó. Agora é com o engenheiro, ó. Ok. É... Box, oi, adesso. Tá vendo? Um engenheiro italiano falando... Ó, basicamente ele passa quando quiser, o Lungard. É? É, ele passa quando quiser. Será que o Lungard vai vir ajudar depois? Por trás também, ajudando o nosso tempo? Pode ser uma brodagem. Box, now, ó. Ó lá, tá vendo? É... É o engenheiro da Ferrari, aí ele passou! Ó lá! Que beleza! É o chefe de equipe da academia da Ferrari, esse cara. Olha só que caralho, mano! Que danço, mano! Mano, ele tava ali só de boa atrás do maluco, velho. Liberou, ele falou, fui! Porra, tamo em 5-1 do velho. Cara, a gente deve cair algumas posições agora, mas vamos torcer pra Ferrari trabalhar bem, velho. Eu acho que a gente deve sair um top 8, top 7 aí, tá bom. E aí vem, vem pra lá. Vamos matar eles nos boxes, velho, Vamp. Eu tô sentindo, mano. Não, mas a gente tá no cono, né? Não, mas agora... Será que não... Pelo menos nessa posiçãozinha nos boxes, agora vamos pra pista. Não tem o... Não tem o realismo de alguém errar uma peça, um pneu? Sim. Sim. Olha lá, a box. Tá muito forte aí, ó. Segura. Segura ali, ó. Segura ali, ó. Mano. É agora, guys. Ah, ele tomou 5 segundos de pitch. Ele entrou muito forte. Eu desiquei, velho. Porra. Porra, mano. Velho Vamp. Velho Vamp. É, ele tomou até lá. Foi duro demais. Foi duro demais, né, Zão? Vamos, 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 vamos. Porra, velho Vamp. Que que foi isso, velho, Vamp? Vamos para a velocidade agora. Vamos pegar um pouco de calor. Ah, velho. Ó, P8. Era P7. P9. Tá bom, tá bom. É, mano. Aquele P2 ali não ia se manter, né, velho? A gente também, né? Mas tá bom. Ó, ele veio de médio. Esse Soulbag tá de pitão macio. Esse Soulbag deve parar ainda. Mano, esse Soulbag... Briga muito com ele que ele tá com cara de piloto sem... Olha. Olha, ele foi, ele foi, mano. Ele... Que isso? Ele desconheceu do cara, velho. Poucas, né, velho? Dele Trás, velho. É o próximo. É o Dela Trás? É o Dela Trás, velho. Tem esse cara. O Dela Trás do Motorsport, velho. Que eu sempre falo. Olha o Dela Trás. É. É ele, é ele. Tem, mano. Tem o Dela Vara e tem o Dela Trás, velho. Pô, se tá, o Pietro vai entrar aqui. Pô, opa. Você passou pra ele, Carva? Eu tô com o Pito ajudando. Eu acho que ele é ele ali na sala de entrada. Vamos testar? Bom dia. Cara, ele tá P7, velho. Alguém pode errar aí, mano. Sim. Dá pra sonhar, brasileiro. Dá pra sonhar, velho. Mano, as apostas... Pegar no Dela Trás ali pra gente pegar esse... Pegar o vácuo ali de novo, igual ele tava. As apostas... Pegurar um pouquinho do carro e dá ali. Eu abri primeiro a sexto, tá ligado? Ele tá a uma posição de conseguir ficar no lugar mais tenso das apostas aqui, velho. Eu abri de um a sexto. De sétimo a décimo terceiro... De décimo segundo e décimo terceiro mais, velho. Mas vamos conseguir, cara. Ele tá 3.1 segundos do Dela Trás, velho. Nossa, melhor a segunda passagem agora também. Agora o carro vai ficando mais leve. Será que tem mais um pitzinho? Será, mano? Vai embaralhar com isso? Pô, se ele fez um pit com 16, eu não sei. É, agora botou médio, vai dar pra fazer. Tipo isso, Gal, é como se fosse a corrida média no Motorsport, 36 voltas. A corrida full é 54. A curta que a gente joga, a minha, né, eu jogo a curta lá. É 16, 21, 4, né? 25 voltas. Velho Vamp, tem brasileirinho chegando agora no Alambrado e tá perguntando se ele tá correndo contra o computador ou se são contra outras pessoas. Não, são aí, é ele, mas 18, quase todos profissionais, no mínimo 50% profissionais. Ele largou em terceiro lugar, tá na Ferrari com Charles Leclerc na sua equipe. Mas na saída ali, na entrada do Bico Pato, ele foi fechado pelo Van Dorn na primeira curva. Acabou caindo pra 17º lugar, mas vem agora em 7º e tentando tirar tudo. São pilotos reais. Boa, velho Vamp. Pilotos reais e ele desceu, hein? Não é roteiro, não é roteiro, são pilotos reais. Exatamente. Ó, tirou um pouco mais, ó. Tirou, tirou. Já dá pra sentir o cheiro ali do carro da frente. Mano, os senhores, ó, colem lá também, né? Fez bem o primeiro setor. Quem puder fortalecer, cola lá na live dos irmãos de pau, João. Ó, e dá pra ver lá da frente também, algo pode estar acontecendo. Ó. Pela primeira vez eu... Vocês viram ali o... O quarto e o quinto apareceram ali no... Ele tá fazendo uma prova muito boa, viu, velho? Sem querer exicar. Tem mais uma dúvida, velho Vamp. Se são pilotos profissionais da Fórmula 1 ou do jogo de Fórmula 1? Ah, não. São pilotos profissionais da Fórmula 1. O Pietro, infelizmente, não entrou na corrida hoje. Ele é piloto da Haas. O Enzo é um piloto da Ferrari, né? Da Ferrari... Da Academy. Da Academy, Ferrari. O Albon é da Red Bull, tá correndo com a Red Bull aí. O Stefan Van Dorn é piloto também. O Russell é piloto. Eu não sei se hoje tá o Lando Norris aí. Tá, o Lando Norris tá, tá. Também tem o Lando Norris. Mas eles são pilotos também profissionais no jogo, tá? Então, ele é pró no jogo também. É o que duplica aí a profissionalidade do cara no game. Maravilha. Dupla pra 2.5. Mas ele é pró no jogo também, é claro. Venceu pra 2.5. Pilotos duplamente profissionais, velho. Tem o Leclerc também. 2.1, 2.1, galera. É, e tem Charles Leclerc, né? Mano, pra você ter noção, pra você ter noção, o Lando Norris, que é da Williams, ele tá P9, velho. Ele tá jogando essa, tá correndo, e ele tá P9, velho. Da McLaren, ele é mais bom, mano. Ah, da McLaren, perdão. Perdão, perdão. McLaren, velho. Galera, tamo no visual do dela atrás, velho. Tamo no visual, velho. O Lando Norris, ele é o P1 da McLaren, não é? Acho que é o Carlos Sainz do P1, velho. Mas quem é culpado em que é o incidente? Mas não sei. Não sei o P1, não. É o Carlos Sainz do P1? Eu acho que eu sei. Tem Zep1, né? Tem Zep1. Alô? 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 ele não tava, ele não, se o cara tá um segundo atrás de você, você pode abrir o DRS, então você ganha muito na reta. Então se ele começasse a passar o cara, o cara ia sempre continuar passando ele também, eles iam perder tempo, entendeu? Então é melhor, em vez de brigar com o cara, era melhor ficar empurrando ele pra chegar no grupo dos outros carros que estavam na frente. É o que a gente imaginou. É que o cara da Ferrari, o Insta no Discord dele, tem o o cara que é estrategista da Ferrari. Então o cara tá falando pro Enzo fazer. Pô, que eles, velho! A gente tava nessa dúvida também, ele tá com o cara da Ferrari então, ali, fazer a chefe de corrida dele. É, exatamente, ele é o chefe da academia da Ferrari. Ele é o cara que faz a estratégia pra Ferrari, entendeu? Que isso! Eu na Rásio não tenho isso, eu tô sozinho lá, eu faço a minha estratégia, mas o Enzo tem esse luxo de ter o cara fazendo a estratégia pra ele. A gente achou, depois do momento, que talvez era o jogo, né? É. Não, era o cara, o cara lá, o cara na Itália, lá na fábrica da Ferrari. Porra, mano! Porra, mano! Porra! Dentro de uma La Ferrari, né? É, o cara tá, o cara tá lá, mano. Caralho, mano! Mas, meu, eu treinei tanto com o meu irmão, cara. Eu tava assistindo ontem, ontem eu terminei minha live, aí vocês estavam os dois treinando, vocês dois, que até uma hora eu vi o Enzo, ele te virou sem querer e tal. Já era o quê? Quase de uma da manhã, não era? Até um pouquinho mais. Cara, a gente tava treinando dez horas por dia, já quase mais que uma semana. Quase duas semanas a gente ficou treinando. Os outros caras também, porque se você não treina, você... oito, dez horas por dia. Então, é... O Charles, isso que eu ia perguntar, aproveitando que você tá aqui, o Charles, ele é, assim, ele é muito dedicado, né? Porque não é você ser piloto de Fórmula 1, né? O real. Não te garante que você vai ser um bom piloto de simulador, né? Não, não. Tem cara, assim, o cara da minha equipe, o titular da minha equipe, o Gourjan, ele é muito ruim no simulador, por isso que ele não faz, entendeu? É verdade. Com todo o respeito, com todo o respeito, o cara é ruim no simulador, assim, ele não anda bem, entendeu? O cara é rápido demais na vida, é real, mas no simulador o cara não anda nem caralho, ele é muito ruim. Falta aquele vento, né? Aquele vento na cara, mano. Exatamente. Mas aí tem piloto que é bom e tem piloto que é ruim. E o Charles, ele é muito bom no simulador. Então, é... O Einstein está em sétimo agora, né? É, encostou já. Mas o grupo, eu não estou conseguindo ver o mapa. Os outros caras estão aonde, o outro grupo de carros? Não mostra, não tem... Deu pra ver uma de relance ali, o quinto e o sexto, por um momento. Mas eu acho que eles estão mal lá. Deu pra ver o quinto ali. Existe a chance de chuva, Pietro? Não, não tem, não tem. Não, né? No game tem que escolher isso. Eles acabaram com a nossa... A gente queria algumas batidas. Ah, eles tinham que deixar isso habilitado, velho. Porque eu acho que... E começa a chover do nada. É, tipo, assim, tem aquele negócio, aquela porcentagem, né? É. O cara arrisca e para e coloca o pneu de chuva. Porra, ia ser muito bom, velho. Na corrida, no automobilismo real, a previsão do tempo, ela é insana, né? Ah, cara, toda a equipe tem um cara que só fica vendo que se vai chover, se vai estar seco. Ele tem o radar dele. Então, durante a corrida, ele te fala no rádio. É igual na vida real, onde os caras lá no Jornal Nacional podem errar que não dá nada? Cara, é, tá, mano. Tinha uma vez que o cara me falou não, não vai chover. Vai com o pneu... Larga com o pneu de seco, porque estava meio escuro, assim. Eu falei, porra, cara, mas no radar não fala que vai chover? O cara, não, confia. Vai com o pneu de seco e está de boa. Aí eu vi os outros pilotos no grid trocando para o pneu de chuva. Eu falei, cara, não tenho certeza que não vai chover. Olha o seu radar outra vez. O cara olhou o radar dele e falou, não, confia. Larguei e começou a chover na hora que eu larguei, mano. Esse cara, eu falei, mano, que radar que você estava usando, velho. Que esse radar aí, pelo amor de Deus. Chegou o cara com o radar novo, Dan. Ah, o cara, esse radar é muito bom. Esse radar é top. Esse radar que eu comprei novo. Eu falei, é, muito novo. Ótimo esse radar, hein. Meu Deus do céu. Mas é o que acontece. Os caras erram. Agora pode estar acontecendo aquilo que você falou, né? Dos dois ficarem se passando, né? É, tá vendo? Isso é o problema. Aí eles vão perder tempo. Então eu não sei se o Enzo quer realmente, porque o Enzo está mais rápido do que o Delatraso. O problema é que é difícil abrir do cara. Como essa pista é curta, você não tem muita curva para você abrir do cara, entendeu? Ó, agora abriu, hein. Eu acho que ele errou lá, ó. Não, chega logo. É, ele tem que abrir agora nessas curvas. Ó, o cara errou, tá vendo? Eu acho que estou um pouco atrasado. Vamos abrir agora. É muito insano, velho. E o Enzo, a gente comprou esse óculos de gaming. Também estou usando, cara. Ajuda muito. Ajuda, né? É, o Gal usava, né, Gal? Eu tenho uma época que eu já usei. Mas ajuda mesmo. Ajuda, mano. Eu achei que era besteira no começo, mas eu comecei a usar e ajuda mesmo. Se ele cansa menos do olho, né? É porque eu acho assim, eu não sei quais os monitores que vocês usam. Vocês usam o monitor aquele curvo, não é? É, esse aí. Esses monitores curvos, eles chegam a 144 Hz? Eu acho que não. Chega, você sabe, Gal? Cara, eu acho que sim. Esse que eu comprei, sim. Mas o Hz faz diferença, assim? Cara, o Hz, ele cansa muito menos. Muito menos. Mas tem, já tem uns 144 também. Ah, então. Com MS. É, então. Mas como que ele cansa menos a vista? Por quê? Não trava tanto a tela ou quê? Cara, é... Explica aí, velho. A frequência, né, do zero. O Carva sabe, velho. Qual, qual? Ah, na verdade, eu não sei. Mas eu corro com o de 60 Hz no curvado, não sinto diferença nenhuma. Não é igual no CS, manja. Não, mas assim, o que muita gente fala é que o monitor de 144 Hz a mais tem uma fluidez que te cansa menos a vista, velho. Ah, entendi. Ah, pode ser. Né? É isso, não é? É, falaram aqui que é fluidez. Mano. O Enzo tá abrindo dos caras aí um pouco. Tem que chegar nos caras da frente, tem que tentar terminar no pódio. Mano, o Enzo, ele estaria muito suave se não tivessem girado ele duas vezes. É, ele perdeu... Foi duas vezes? Duas vezes, velho. Duas. Não foi só na largada? Nada. Depois giraram ele na segunda volta. Cara... Ele chegou no grupo, aí na curva ali, depois que sai do boxe, na primeira curva, giraram ele, velho. Oito voltas, velho. Dá pra ver ali já o Vandone. E no treino que a gente fez, pra corrida, o Enzo tava um pouco mais rápido que eu. Então, assim, se a gente tava numa posição que ele tava pra terminar no pódio, ou ganhar a corrida, eu tava atrás dele, eu ia ficar meio que defendendo ele, entendeu? Ah, isso é God, mano. Isso que a gente fez, ia ser legal pra caralho, mas não deu o que fazer. Isso ia ser legal. Meu, mas o que o Gal falou, Gal, você falou a verdade, cara. Que cabeça que tem que ter esses caras que são um piloto, velho. Porque imagina, você se prepara pra caramba. Imagina, claro que no computador menos, mas, meu, imagina no computador, na vida real, o cara se prepara pra caramba. O cara chega numa corrida e na primeira volta, o cara sai fora. Ou antes de começar, o cara sai fora, tá ligado? Pois é, por um erro que nem é dele. Ele tá me xingando pra caramba, velho. Não é? Por um erro que nem é dele. Tá. O Pietro, aproveitando aqui, na vida real é o quê? É psicólogo que tem? Tem um acompanhamento? Que o cara surta, né, velho? Tem, tem. Porque todo piloto tem como um... Eles chamam como um mental coach. Que você faz vários treinos diferentes. O Enzo na Ferrari, ele tem um cara que ajuda ele muito. Tem várias respirações, você faz antes da largada, pra ficar calmo. Porque na vida real, você fica nervoso também, mas você tem adrenalina também. Quando você tá no grid da largada, às vezes é... Se você colocar assim, uma coisa que... Pega seu, é... Sabe? O batimento do coração. Sim. Às vezes ele... O mais alto da corrida é quando você tá no grid da largada, que o cara fica nervoso. Caramba. Às vezes chega a 180. Nossa. Caramba, barato, né? É, batimento por minuto. 180, mano. É que nem você tá correndo assim... É... Correndo o máximo, né? Fazendo sprint, entendeu? Então tem várias técnicas que você faz pra baixar a respiração e o batimento do coração. Mas... Cara, isso acontece comigo quando eu vou amarrar o tênis. Mano, pode crer agora que, tipo, eu vi um bagulho do... Acho que, se eu não me engano, do Senna, de uma prova que, tipo, teve quatro ou cinco largadas, tá ligado? Que parava e tinha que largar de novo e tal. E aí ele tava falando isso daí, que, tipo, isso é muito ruim pro piloto. Toda hora ele ficava na adrenalina da largada e, tipo, eles cansaram muito só nessa de ter que ficar largando. Acho que hoje em dia nem tem mais isso, né? De largar mais de uma vez, mas... Antigamente... Mas, às vezes acontece. Às vezes você tá lá sentado na largada e você fica nervoso, tenso pra caralho, tá esperando a luz ligar. Você quase não respira porque você tá tentando fazer a reação o mais rápido possível. Não é pra rodar, sim. Então, vamos fazer isso várias vezes, mas o nosso treino que a gente faz, a gente vai no nosso treinador e a gente treina a reação. A gente faz, normalmente, uns 300, 400 largadas por dia. Caralho! Caramba! Que legal, velho! E se o piloto queima a largada? Como é que funciona? Ah, mano, tem as vezes que o cara queima. Se queima, você toma um pênalti. Aí estragou a corrida, entendeu? É, né? É, aí é... Mas não muda nada, assim. Na hora, eles não param, não começam de novo, é só ele toma uma penalização. Não, não, não. É, o cara toma um pênalti, um pênalti, assim, de 30 segundos. Nossa, velho. É. Pô, ele chegou, hein? Pô, esse chegou, mano! Esses caras são os caras da frente? Não, faltam cinco segundos. Eles são retardatários, hein? Ah! É, vai ser foda ele chegar no cara da frente. Pô! Eu acho que ele vai terminar... É, e esses cinco segundos já estão umas três voltas, viu? Com esse mesmo tempo. Putz, meu, se ele tivesse largado um pouquinho, melhor... Mano, o problema é que ele largou bem, velho. Só que os caras se assustaram e fecharam ele. Quem fez a pole? O Andorne. Ah, tá. Mano, ele... O Abon tava em segundo? Eu acho que... Era o Russell em segundo, eu acho. Aí os dois fecharam... Cada um fechou pra um lado, o Enzo largou muito melhor que os dois. Entendi. O Pietro, e o Geleia tá correndo? Ah, o Geleia tá correndo, mano. Ele tá correndo sem controle. Mano, ele entrou, ele entrou, a gente tava treinando ontem, e aí a gente tava numa sala aberta no jogo. Aí, o Geleia tá correndo na sessão. Eu falei, pô, quem que esse Geleia jogando aqui? E o cara é youtuber, mano. E o cara é tipo... E o cara ficou entrando e saindo do jogo. É, que ele ficou entrando e saindo do jogo, e eu tava no Discord com isso, eu falei, hein, sai do Discord, quando ele entrar de novo, vamos prender ele na sala pra falar com o cara, que eu não sei se o cara tá SP na nossa sessão, não sei que coisa, se o Geleia fica entrando. Aí eu falei... Aí a gente falou com o cara, ele falou, ah, meu, desculpa, eu não sei jogar esse jogo, eu tô tentando jogar. Eu falei, ah, treina com a gente, então, a Geleia. God, mano, da hora. Mas daí o cara tava fazendo tanta pergunta que você mutou ele, né? Mano, é porque quando você tá na volta de classificação, normalmente você não fala, porque eu tô focado. E o cara tá perguntando, porra, qual a sua estratégia de pizza, não sei o quê, como que você acelera? Eu falei, cara, não dá, tô tentando focar, o cara fica falando. Mas ele é gente boa, ele é gente boa, cara. Mas, Gal, se você quiser, dá pra fazer uma corrida, eu te coloco na raça se você quiser. Mano, eu preciso... Fazer uma corrida virtual. Eu vou tentar pegar um simulador, velho. É que eu tô numa corrida... Mas até com controle dá pra jogar. É que nem o Jelly. Vem pra lá. É até melhor, viu, Gal? Mano, você já tem desculpa. Mano, já pensou aí, eu vou lá e rodo um brasileirinho, eu rodo, mano. Falar pra você que é melhor aí de controle, viu, Gal? Que na primeira live que eu abri, já teve fiscal de tudo, até fiscal de distância do volante. O velho Vamp, velho, o velho Vamp comprou um simulador, não tá funcionando. E aí? Mas esse simulador que você comprou? Velho, eu tô com um G27... Mas por que que não funciona? Velho, ele tá com o disco de leitura bugado, velho. E aí, né, tá com a pandemia, não tenho como levar em autorizada. Ah, é. Agora é. Veio que eu sei como faz, mas eu tô sem coragem de abrir, né, porque mostra mais ou menos no YouTube, velho. Tem várias pessoas me ajudando. O que que rola? No final da primeira volta, ele vai compensando pra esquerda, toda vez que eu vou pra direita, ele compensa pra esquerda e no final da primeira volta tá todo virado pra esquerda. Cara, que estranho. Então vai ter que trocar só depois quando tem que mandar pros caras de volta. Você comprou? Vamos tentar fazer pela net aí, porque eu tô meio... O mecânico errou, velho, vamos. O mecânico errou, velho. Pois é, tem que... Vou tomar coragem. É o mecânico da Bec de escuderia, velho. Ele tá muito atualizado, velho. Oi, eu tô doido pra jogar, né, e toda vez que eu pergunto eu fico como? Jogando motosport? Passando tempo. Cara, mas eu acho que eu consigo consertar. Tem uns amigos que se for só fazer, configurar, eu acho que dá pra consertar, mas se for mesmo na placa... No hardware, né, velho? Se for só o software, às vezes... Mas se você comprou novo, ele deve tá... Não, não é novo não. Não era não. Tava parado há um tempo. Por isso que eu acho que até estragou. Mas é de um brother que corria stock car e tal. A parada é bem... É bem de boa, bem top. E aí eu preciso só arrumar isso, só que eu tô com... Eu... Foda, o Brasília tá tudo fechado aqui por causa... Faltam aí três voltas, né? Faltam... O garro, as apostas eram de primeiro a sexto, né? Primeiro a sexto, velho. Ele tá segurando, velho. Porque o lugar tá bem colado nele, viu? Tá, tá bem, velho. É, tá bem colado. As apostas eram ter um Brasileiro de primeiro a sexto. E a penalidade? Como é que funciona aqui? É, ele tomou cinco segundos de pênalti. No final da corrida vai ver. Nossa, por causa do boxe, né? É. Mano, eu falei ontem, eu tava treinando com ele, eu falei, você precisa treinar a entrada do boxe, você vai passar. Ele não relaxa, isso é fácil. Ele vai tomar pênalti em cinco segundos. Nossa! Eu tava assistindo o treino ontem, eu falei mil vezes, eu falei, você precisa treinar a entrada do boxe que às vezes você toma pênalti fácil. Mas o que ele fez? Ele tava com velocidade maior? É isso? É, exatamente. Ele entrou muito rápido. Entrou muito rápido. Nossa, mano. O cara já fechando, cara. Ah, é? Segura, né? Pode confiar que o Lungard tenha tomado um pênalti também, né? Porque senão a gente vai perder essa exposição. É. Cara, é muito difícil. se eu olho assim, como é que os pilotos não se batem, né, velho? Cara... Às vezes, né? Não, é. A maioria, a maioria sim. Acabou de bater muito. Olha o Jelly, olha o Jelly aí na frente. É o Jelly? É o Jelly? Ficar na frente? Não, mano. Ele é retardatário, ele é retardatário. Não é o Jelly, velho. Cala, mano. Mano, é o Jelly com controle de pressão. é retardatário. Ai, Jelly, velho. Porra, mas ele vai tomar só uma volta. Tá bom, velho. Porra. Tá ótimo. Tá muito bom. Nossa, velho. Ah, dá pra sonhar, velho. É, porra, mano. O cara tá no controle são, velho. Olha lá. Olha o Jelly. Olha o Jelly, mano. O Jelly, olha. É o traçado do Jelly. O traçado do Jelly, velho. O Jelly parece que tá correndo com dor de barriga, né? É. Ai, mano. Ele falou pra mim até que o controle dele ele fica... Ele sua pra caralho jogando esse jogo. Ele deve tá suado, cara, agora. Numa... A gente... No documentário lá do... Da F1 mostra, assim, né? Que o piloto, ele se pesa antes e depois da corrida, não é? É, você perde uns 2, 3 quilos durante a corrida. Nossa, velho. Você é louco. Mano, um cara magro, né, velho? Perder 2, 3 quilos, né? Não é? Tipo... Porra. Começar a correr, então. Porra. Foi da quarentena fazer umas 10 provas ainda. Por dia, né? Porra, velho. Vai terminar em sexto. Vamos ver depois do pênalti o que ele termina. Vamos ver se ele segura no sexto lugar. Nossa, espero que ele segure, velho. Ele merecia mais, velho. Ele merecia mais, velho. E vai ligar o tempo aqui, né? Sétimo? Nossa, ele ficou em sétimo. Caramba, ele... Ah, sete. Sete, sete, sete. Pensa que... Pensa... Pô, vou tentar consertar esse computador aqui. Mas se o Enzo não fizer a outra, eu faço uma comida do cidador dele. Pensa que eu avessoi... É, a próxima vale a pena. Ou então... Cara, o que pode ser isso, né, velho? Não sei, cara. Mas com o Lando Norris, que é outro piloto de Fórmula 1 também, acontece sempre com ele, cara. Ele nunca tem problema com os outros jogos que ele corre. e nunca teve problema com o jogo da Fórmula 1. Ele tem problema. Mas, é... E ele toda vez que tem esse GP virtual, ele tem uma transição toda vez. Dessa vez, eles conseguiram colocar ele de volta na corrida, mas outras vezes não conseguiu. Aí, ó. Sétimo lugar, velho. Pô, mas foi bem pra caramba. Não, foi bem. Depois de ter rodado, ele tá frustrado. Pô, mas... 10 posições ainda, né, velho? Pô, foi MT, mano. Rodou, foi pra 15º, rodaram de novo. Saca. Ó lá, mano. Porra. Que saco, né? Ai, ai, ai. Quem que ganhou? Essa é a melhor parte, né? Do Fórmula. O Balbon ganhou... Rússia, o segundo, o Leclerc terceiro. Agora, no Instagram. Mano. É, tamo junto. Ua. Mano. Ah, mano. Pô, mandar mensagem lá pro... Ó. Cola lá, ó. Ó. Cola lá, ó. Ó lá. Ele terminou em sexto, mas a penalidade... Pô, é impressão minha ou ele falou que ele terminou em sexto por causa das penalidades? Não, ele falou que ele terminou em sexto. É. Ele falou que ele terminou em sexto, mas por causa das penalidades acabou ficando sexto. É, mesma coisa com o Leclerc, né? O Leclerc ficou em segundo, tomou penalidade, ficou em terceiro. Ó. Sim, o Leclerc não arrivava, mas ele havia... Ele tomou oito segundos de penalidade, velho. Que sim. O Leclerc foi em subi e sete. Sim, ele foi em sexto. Ó lá, ó. Mais oito, ó. Tá vendo? O Leclerc mais três, o Lugard mais três, ele mais oito. Você está tão bravíssimo. Só um talho, mais o speeding. Pô, foi uma boa corrida, velho. Não, foi boa. E essa é legal a corrida, que eu não consegui fazer, mas foi legal. Essa pista Interlagos é legal para correr aqui. Mas o Enzo chegou a bater o último lugar, né, velho? A minha largada foi ótima, velho. Minha largada foi... A gente estava com ritmo bom. O cara só me fechou. Eu ia estar em primeiro na largada. Isso é, acontece. Corrida de simulador é sempre assim também. Tem corrida hoje ainda, mas... Não, hoje já terminou. Hoje não, né? Não, não, não tem mais. Muito obrigado, velho. Pô, estamos juntos, Enzo. Pô, muito obrigado aí, Pietro, por... Não, obrigado vocês, por ter feito... Valeu, Pietro. Valeu, Pietro. Obrigado pelo apoio sempre, hein? Muito obrigado. E, cara, é verdade, se você quiser fazer a corrida virtual da Fórmula 1, eu te coloco dentro da Haas. Aí você pode ser... Você já pode falar que você estreou num GP da Fórmula 1. Eu vou atrás disso daí, hein, velho. Vou atrás disso daí, velho. Muito obrigado aí. Eu já avisei, pessoal, vocês estão sorteando duas luvas, né? É, eu sorteei já uma semana passada. Eu estou sorteando outra hoje à noite. Vou fazer com o Enzo. E aí, só rapaziada, tem tudo lá na stream de vocês. Eu estou mandando o link, né? E lembrando que se eles chegarem a 50k de seguidores, eles vão raspar o cabelo, hein? Ah, é verdade. Desde a força lá, todo mundo. Ô, chega, pode chegar agora. Mano, se você não seguiu, você tem uma obrigação agora, velho. Eu estou com o número alto assim, porque eu não estou querendo mais. Deixa eu ver. É, mas cuidado. É, você tem uma cabelinha grande. Opa, velho. Deixa eu ver. Quanto é que você está? A gente vai chegar agora, velho. Ô, 27, velho. Vocês já estão com 27, velho. É, eu sei. Olha lá. Mano, a gente só está com os seguidores por causa de você, cara. Você ajudou a gente muito, mano. Muito obrigado. Tamo junto, Pietro. Muito obrigado. E aí, eu não sei, agora deve ter uma votação do próximo, né? A gente ajudou a votar o de Interlagos, é. Depois, eu não sei, mas depois dá um toque com a OGP que vocês gostariam, que às vezes a gente ajuda. É, porque eu acho que o próximo vai ser na Espanha, porque eles fizeram votação nesse, porque essa é a corrida em Vietnã. como eles não têm a pista no jogo, eles colocaram para votação, entendeu? Olha lá. O próximo vai ser na Espanha, mas eu acho que daqui duas corridas vão votar a votação de novo. Vem, mas a cabelo está ficando muito longo. Ah, eu entendi. Não tinha manjado que não tinha a do Vietnã. Mas, cara, sério, se você quiser correr, você já está dentro da equipe. É só falar com o cara lá da equipe, você pode fazer com a gente. Eu te mando mensagem, vou ver se eu corro atrás, velho. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. E o CS, está indo bem? Está indo. É mundial o campeonato? São campeonatos mundiais, né? É que assim, agora, com a crise do Corona, o pessoal está fazendo mais regional, né? Então, os campeonatos que eram para ser mundial, eles separaram por região. Então, os times dos Estados Unidos estão jogando nos Estados Unidos, Europa, Europa, e Ásia, Ásia, América do Sul também. Mas, daqui a pouco, espero que junte tudo de volta. Mas, hoje, tem campeonato daqui a pouco, né? Cinco horas, tem dois times brasileiros que estão jogando o campeonato da América do Norte, que é bom, velho. E qual a melhor equipe do Brasil? Hoje, pelo ranking, tem a Fúria e a segunda melhor é o MIBR. E é esses dois times que vai jogar hoje. Hoje é o Clássico, velho. Entendi. Fechou? Não, fechou, cara. Muito obrigado de novo, viu? Valeu. Um abraço a todos aí. Um abraço. Valeu, Pedro. Valeu. Um abraço, guys. Um abraço. 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 Um abraço.